Olá, bom dia, meus amores. Dando sequência aqui em nossa disciplina de geografia, daremos sequência às nossas atividades, certo? Coloquem aqui na página 38, certo? Essa primeira página aqui nós já fizemos na aula passada, né? Uso que aprendeu, ok? Já fizemos a correção e hoje iniciaremos mais essa atividade aqui, certo? Até ao final, ou seja, estamos aqui finalizando, né? Com a disciplina de geografia, certo? Então, eu gostaria que vocês realizassem essa atividade, para que logo mais em nossa videoconferência, né? Podemos estar fazendo a correção. Resistem a data de hoje, 13 de 10 de 2020, não só aqui, como também na agenda. Agora, vamos ver o que ele está pedindo aqui, para que vocês realizem essa atividade. Ligue as frases, as fotos que representam cada situação problemática das áreas urbanas, tá? Então, vocês irão ligar, tá? Essa atividade aqui, número 1, representa qual imagem? A 2, representa qual imagem? A 3, representa qual dessas imagens? E assim por diante, tá? Conforme ele está solicitando aqui, para ligar as frases, as fotos que representam cada situação, ok? Para fazer mais, aqui na página 39, ele está pedindo para você observar as imagens, ok? Vocês observam, cuidadosamente as imagens, tá? Com atenção para ver o que ele está solicitando aqui, ó. Letra A. Quais transformações ocorreram na paisagem de uma época para outra? Irão analisar uma para outra, tá? Essa daqui é mais antiga, essa é mais recente. Que elementos permaneceram na paisagem mais recente? Ou seja, essa aqui. Quanto tempo se passou de uma foto para outra? Vocês irão analisar os anos, né? Essa daqui, ó, 1906. E essa em 2016, ok? Irão analisar e colocar a respostazinha aqui. Já aqui na página 40, ele observe as imagens, segue e responda as questões. A mesma coisa, ele está pedindo para você analisar as imagens, observar com calma cada detalhe, para que possa estar respondendo as questões que ele faz, os questionamentos aqui. Letra A. As cidades em todo o mundo apresentam diversos problemas. Observando as imagens, quais são os principais problemas que os centros urbanos enfrentam, né? São vários, né? Hoje em dia, em nosso país, são vários problemas que os nossos centros urbanos enfrentam, gente. Então, é bem legível aqui, ó, tá? Esses problemas, tá? Então, pode registrar aqui, tá? É, conforme as imagens. A letrinha B. No lugar em que você mora, quais desses problemas são mais comuns? Justifique sua resposta, já é uma questão pessoal, tá? O lugar em que você mora, né? Quais desses problemas aqui, né? É possível você visualizar, tá? Na sua cidade, no seu bairro, ok? Irá registrar aqui. Depois que irá registrar, justifique sua resposta, certo? E a letrinha C. Para os problemas que você considera mais comuns no lugar em que você mora, quais soluções poderiam ser implantadas? A mesma coisa, né? O questionamento, a resposta pessoal, certo? Então, façam com calma, tá, gente? Para estar fazendo as respostas corretamente. Já que na página 41 tem mais esse desafio. A imagem a seguir apresenta um problema recorrente nas grandes cidades. Identifique que problema é esse. Elabora um pequeno texto no caderno propondo ações que poderia amenizá-lo, né? Conforme ele está solicitando aqui, gostaria também que você realizasse esse desafio no seu caderno de geografia. Coloque a data, o cabeçalho, bem organizado, né? E como ele solicita aqui, ele quer que você crie um pequeno texto, tá? Apontando, né? Aí essas ações que poderiam que amenizar esse problema, certo? Conforme vocês estão conseguindo aqui visualizar e analisar, certo? Realize essas atividades para a gente estar corrigindo logo mais, ok? Tem essa linha de chegada que vocês sempre realizam. E aqui, finalizando, né? Lembrando, na página 42, tá? Também realize aqui para encerrar, finalizar, né? Com os conteúdos e atividades de geografia, certo? Na próxima semana, já estaremos fazendo revisão, certo? Das disciplinas que conseguiremos, se Deus quiser, finalizar essa semana. Vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse trimestre. Aprendi que a distribuição da população está dividida entre... Constantei que a maior parte da população brasileira vive em... Tudo é para completar, tá? Essas lacunas aqui, bem facilzinho. Tudo tem no texto, tá, gente? É só ler o texto e ir lá na parte que ele está falando aqui, citando. E procurar no texto que não estiver lembrando, tá? Verifiquei que o intenso movimento de pessoas migrando do campo para a cidade recebeu o nome de... Bem fácil, né, gente? Estudei que as... São deslocamentos populacionais que ocorrem dentro do mesmo país, sem alterar o número total de habitantes. Importante também. Creio que vocês irão lembrar, tá? Sem precisar ir lá consultar o texto. Aprendi que vários fatores contribuíram para impulsionar a ocupação de áreas do interior do Brasil. Entre eles estão a... Vai ir a completar aqui, né? Pode observar que são duas lacunazinhas, certo? Percebi que a população brasileira não está, o quê? Distribuída pelo território brasileiro. Estudei que em virtude da influência ou da dependência que exerce uma sobre as outras cidades, são o quê? Bem fácil, né? Tudo que nós vimos, tudo tem no texto, tá? Tem... Tem lacunas aqui que vocês, né, irão lembrar. Só em leja irão lembrar do que se trata, certo? Aprendi que as cidades brasileiras não estavam preparadas para receber um intenso fluxo de pessoas e passaram a crescer. O quê? Verifiquei que o rápido crescimento das cidades brasileiras promoveu o surgimento ou agravamento de diversos... Muito facilzinho, gente. Tudo que nós estudamos, tá? É só prestar atenção. Observei que se refere ao deslocamento das pessoas no espaço urbano. Percebi que as paisagens urbanas passam por significativas no decorrer do tempo, tá? Então, as nossas atividades de geografia se encerram aqui, ou seja, a unidade se encerra aqui na página 42, ok? Essa última atividade aqui, lembrando, gente, podem ver que é os objetivos principais de todas as unidades que nós estudamos aqui em geografia, certo? Então, é bom se atentar a elas, tá? Que aqui ela puxa no objetivo principal de cada unidade, tá certo? Então, responda essas atividades. É bem simplesinho. O que vai precisar de um pouquinho mais de atenção é apenas esse desafio aqui, que é para você elaborar um pequeno texto, certo? Mas os demais, bem fácil aí os questionamentos respondam para que logo mais estejamos fazendo a correção dessa atividade. Tá certo? Para vocês e nossa videoconferência de duas horas, se Deus quiser. Beijo e até já.